Explique por que que motor Honda, os caras ainda insistem em pastilhamento, até nos carros. É extremamente seguro pra performance, né? É um sistema muito seguro pra performance quando a gente usa pastilha. Porque ele não fica alterando folga de válvula, né? Mas depende do material usado, requer mais vezes a visita na oficina. As grandes, pra você ter uma ideia, as que são pastilhadas do mesmo jeito que a XRE, hoje tem um intervalo de Ascavazaki com 40 mil quilômetros de ajuste de válvulas, né? Então, quando você entra nos produtos prêmios, a qualidade do produto muda geral. Eu até falo pros meus alunos, se você me dá uma monocilíndrica, qualquer uma, né? Fonda Yamaha, bajagem, o que seja, e uma de competição, uma CRF, uma KTM, uma YZF, é muito mais fácil de trabalhar nessas motos porque é tudo bem feito. Tudo se encaixa, o material é bom, tudo funciona. Quando vai baixando a qualidade do material, pra acompanhar o preço e onde ela tem que se encaixar no mercado, automaticamente, né? Quase que encaixa, quase que aperta. Então, começa a dar uns probleminhas de inocência. Então, tudo de acordo com quanto vale o show, né? Mas você gosta de motores com válvulas, ajuste de válvula pastilhado? Gosto, gosto bastante. Muito pela eficiência, gosto bastante. É muito bom saber disso. Porque os outros sistemas vão ser mais pesados, né? O tucho hidráulico, por exemplo, você não precisa de um ajuste. Ele enche de óleo e preenche a folga. Mas é um negócio muito pesado. Então, galera de competição que é ao máximo, galera de performance, né? Tirar peso, tirar peça se mexendo. Peso, você fala peso, peso mesmo, né? Peso, o volume mesmo que vai estar lá com óleo e tudo mais. Pra quem não mexe com performance, não consegue ter a noção do que seja uma grama que a gente consegue aliviar numa peça. Então, numa monocilíndrica, vai. Aliviando, se eu tiver mais de uma peça se mexendo. Não essas válvulas, daquelas tampinhas de válvula. Já reparou que tem moto de kit de performance que aquelas pratinhas que seguram a válvula são verdes, são vermelhas, são azul? Não, elas são balanceadas. Por um acaso, ele pinta de verde pra galera da Kawasaki, pinta de vermelho pra galera da Honda pra ficar bonitinho. Mas ninguém vai ver, né? Então, qual que é o lance? Elas são todas uma grama mais leve que a original e todas com o mesmo peso. Então, isso tira a vibração e automaticamente te dá quase 500 giros de alívio de peso. Em uma grama que você consegue aliviar. Então, pra você ter uma ideia da importância da pastilha. O último projeto pastilha foi o Tucho, que é um copinho metálico, parece um copinho de pinga, assim ó, metálico, com a pastilha dentro. O comando de válvulas fica acionando esse copinho que abre e fecha a nossa válvula. Esse é o sistema da XRE, por exemplo. A evolução, as X10, a S1000RR, todos caíam bravos de mais de 200 cavalos. Tiraram esse copinho, entraram com o sistema que se chama Finger. É um mini dedo, assim. Então, hoje o comando de válvulas aciona esse Finger, né? O dedo, e a nossa válvula vai estar aqui. Então, ele tá em cima de uma pastilha também. Nessa evolução, de ter tirado o Tucho e passado pro Finger, eliminou 8 gramas de cada trem de válvula. Eu tô te dando exemplo de uma grama. Então, de repente, em 2012, a Ninja ZX10 veio com esse projeto. Em 2010, a S1000RR tá com esse projeto. Foi quando nasceram as 1000 de 200 cavalos. Até então, não conseguia buscar 200 cavalos. De repente, por alívio de peso, nasceram mais de 200 cavalos nas motos. Então, é essa busca que a engenharia fica fazendo aí nos motores. Então, geralmente, eles avançam na tecnologia e voltam. Esse projeto do Mini Finger é década de 70 nos Fórmula 1 da Honda. Então, algum cientista maluco conseguiu enxergar que ele mudando do alumínio que eles usavam pro titânio, vai ficar mais resistente, mais leve. Arrancou 8 gramas da brincadeira, mano. Virou uns canhão descontrolado agora. Mas, professor, eu entendo que, por um lado da performance, o pastilhamento é interessante pro ajuste de válvulas. Mas a gente entende que pra motos de baixa cilindrada é mais uma visão também de economia. Isso se torna mais econômico pra fazer, pra produzir ou não? Tá tudo certo. Não, tá mais caro. O pastilhado é mais caro. Tela azul. Tô bugado. Então, por que a Honda faz isso, então? Por que eles fazem isso? Você tem uma ideia. O motor que tava na Tornado antiga, né? O 250, que ele tem a mesma cara, virou da XRE. Se você olhar o motor da Tornado e da XRE por fora, ele é igualzinho, né? Parece que é o mesmo projeto. O bichinho. Se você pegar o Tornado, por exemplo, é um cilindro de uma CBR 1000. É a tecnologia que tá na CBR 1000. Então, eu não sei ao certo, tá? O meu achismo. Eu acho que a Honda tentou lançar uma moto assim com... Olha a tecnologia que nós temos. Só que é muito caro. São dois comandos, são quatro válvulas, são quatro tuchos, tudo. Enquanto que a CRF tava no sistema Unicam. Que só tem um comando em cima da admissão e vai os balancinho pro escape. Então, mesclou o tucho com o balancinho que a gente vê em muita Titan, Phaser e tudo mais, né? Que é aquele parafusinho e uma porca que ajusta a folga de válvula. Que é muito mais fácil, muito mais em conta e tudo mais. Então, acho que foi mais uma questão de mostrar a tecnologia ou coisa assim, viu? Porque é mais caro produzir um motor desse daí. Eu não sabia disso, professor. E eu tinha um preconceito muito grande com o compartilhamento. Música Música Legenda Adriana Zanotto